Sei que o dinheiro mexeu com a tua mente Estava escrito na sua semente Que a cada dia ganha no poder Ia acabar pisando em muita gente Mas não sabia que o momento esnope Ia acabar durando muito pouco Vacilação é tu queira ganhar Fama poder derrubando os outros Cê acha que o certo, ando com o certo Nunca pedi pra ser apadrinhado Até porque no dia de amanhã Seu melhor padre não vai estar do teu lado Conto nessa vida, cheia de marra Fama dinheiro e mulher de montar um De tanto abusar do poder do arma Acaba entrando na vacilação Pra ser vida louca Tem que saber agir Faça o seu papel de não bulir Nem trair A vacilação tá aí Isso não é problema meu Vacila quem quiser que não pode vacilar Sou eu Pra ser vida louca Tem que saber agir Faça o seu papel de não bulir Nem trair A vacilação tá aí Isso não é problema meu Vacila quem quiser que não pode vacilar Sei que o dinheiro meu chegou a tua mente Tava escrito na sua semente Que a cada dia ganhando o poder Ia acabar pisando em muita gente Mas eu sabia que o momento esnobe Ia acabar durando muito pouco Vacilação, mas tu queira ganhar Toma poder derrubando os outros Fecha o certo, ando com o certo Nunca pedi pra ser apadrinhado Até porque no dia de amanhã Seu melhor padre não vai estar do teu lado Conto nessa vida, me tem de mar Forma de guerra e mulher de montaú E tanto abusado, poder do arma Acabou entrando na vacilação Sei que você quer me ver Em um chão brilho e sujo Converto com o manto da morte Em um vale escuro Sei que você quer me ver Deitado em um caixão Conheço o teu certo e penso em sua vacilação Foi Deus que me deu o dom E a sabedoria Coragem pra cantar E levar muita alegria Pra milhares de funqueiros Escute a minha ideia Ali G3 Mas sou uma avó da favela Sei que tu quer ver meu mal Você quer ver meu mal Tu me deseja o mal Recalcado sem moral Sei que tu quer ver meu mal Você quer ver meu mal Tu me deseja o mal Pela saco sem moral Vamos falar aqui ó Tô cheio de ódio Porque fizeram uma ajuda E ele não pôde se defender Vá! Meu mano que era puro E no comédia acreditou demais Eu tô boladão Eu tô cheio de ódio Quando eu lembro do meu mano Sérgio Arosa eu choro E o cara Era abraço Era nóis a beira Que não sente sua falta Aqui na padeira Canta caridade Vai! Não, não, não Não aguentou Ela não aguentou Não aguentou Não aguentou Não, não, não Não entrar no meu caminho O que eu sou Cidim, Cidim Essa música aqui Essa música aqui é daqueles amigos que se foram Canta aquela Que eu gosto Que nós gostamos Fazer uma lista com o nome dos amigos de infância Mas não chore não Foi nessa hora É o momento em que você tem que saber lidar Só dois, chefe Pode Hein, chefe? Só dois Só doisinho, chefe Só doisinho Patum É assim que é Oi Qual é o nome da pessoa que você aí sente saudade? Fala o nome, fala 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 o nome Ei, essa porra que eu tô falando, careca Salta DJ Faça de casa Só uma bomba na guerra é tudo ou nada Fala é a titânio Oi, corrente é a nova gifla E nós devemos pisar pra fazer lançar Mas tá fechado E se eu tô de rolê é 60 boladas Perfume botado pistola Mulher, ouro e poder Eu não tenho culpa A vontade pra colher poder A recompensa De logo após Oi, não tô Fui fora da lei Porque além quem faz é nóis Nós é certo pelo certo Caralho Não aceita combatia Oi, não é qualquer um que chega E ganhar moral Oi, consideração sem Oi, pra quem agir na pureza Pra quem tá mandado meu papo é reto Oi, vários amigos eu vi E morar com o Deus do céu Sem tempo de se decidir Oi Às seis da manhã A luz na favela apaga É Se apaga É Quem é E quem não é O quê? Levanta teu corpo Levanta teu balde Me diz que foda é esse Levanta teu corpo Levanta teu balde Me diz que foda é esse Aqui não vem uma latinha Aqui vem vários balde De quem que eu tô falando? Do bonde do garibão Aqui tem tem cigalo Tem cidinho Tem mascote De quem que eu tô falando? Levanta latinha Levanta teu balde De quem que eu tô falando? Bode do garibão Levanta latinha Levanta teu balde Ei cidinho Na vaca Eu vendi a camisa Arrumei Brigado Não vem ninguém Olha que o mundo Dá volta Moleque A decisão Nunca eu vou te falar Do tempo que tu Agava de busquear Eu tava lá Te ajudando Empurra Eu não tô te jogando Na cara Isso é só um alerta Pra você Se ligar no teu teu O garoto Olha só o amigo Que tu vai perder De repente De onde vai faltar Tem um de gente Pra te abraçar Mas um dia O dinheiro acabar Tu quer fazer Quem é que vai O dinheiro Muda as pessoas Olha só como é que é Hoje tudo Onde vai do amigo Esquece do tempo Que era da galé Tu perdeu um irmão Perdeu agora Hoje tu tá sem razão Por que pensar que é o tal Mas tu perdeu um irmão Perdeu agora Hoje tu tá sem razão Aê Estourou no reduto de paz Uma guerra que ninguém serviu Mas depois de corte Talou Ninguém pode largar o fuzil O quadrado já está formado Que essa treva botaram o bigode Labirintos de campo minado Tá chupendo rajada de croque Fule verde a ganância e maldade Vagabundo tá tipo piolho Internet acontando com boca E a mídia tá toda de olho Eu falei No ar, no mar e na teca Águia tanque de guerra Vale os cara de lata É melhor dar o capa Pensar que o monte tá fraco Deixa eles no vácuo Chamando nó de comédia Mas é só estratégia Aí Morador pode ficar tranquilo O baile no Garibaldi vai rolar O morrão hoje vai tá em festa O junim que mandou avisar Vai comprar vinte mil só de roupa Vai chegar no estilo vida louca As peças de ouro tão encomendada Vai brotar de evoca e blindada E a tropa vai fazendo a ronda De meia, meia, o dia e um O dar e eu respondo com bomba A minha ct é rodo e ru Para as caixas de roi ao salu Água de coco com Red Bull Vai ter chuva de moe e sandão Tempestade de tão perguião Mas piranha só caixa de lança E dinheiro avançou pras crianças Morador vai ficar tranquilão E tocar não na nossa gestão Aí Essa música eu quero dedicar pros meus amigos Essa música eu quero dedicar pra todo mundo que tá presente Aí DJ, eu quero ouvir só vocês cantando Quem sabe canta Alô Guilherme Aê Representa E aí irmão O meu pai de cifra é uma Dica roda Só proceder Garibaldi da boladão Aê É pra justiça e lazer O baile rola Quem é contra Mexe o pé Venha curtir Com paz e amor E muita fé Sem violência Só chega e fala Que é nóis Eu quero ouvir sua voz Menor do chapa Humildemente Eu sou cantador Sou a relíquia Eu trago a paz E canto com o coração Quem gosta da Amanda Dá um gritão Irmão Olha só Alô Juninho Alô rapaziada A gente não pode esquecer Que É o Garibaldi Porra Que saudade do Bruninho Obo É o bonde do Garibaldi Que chegou E quem quiser Caô Vai de caô É o B E levanta esse balde É o bonde do Garibaldi É a tropa do Juninho Que chegou E quem quiser Caô Vai de caô E levanta esse balde Vai se fuder O bonde do Garibaldi Deixa eu cantar uma contigo Aê Ô Juninho Eu vou cá Ô Juninho Olha pra mim Seu puto Eu vou cantar Mas goste de ser nip Cidinho Vem de alt Me diz Se bonde é esse A tropa do Garibaldi Se liga aí parceiro Pergunta pro Cidinho Me diz Que bonde é esse É o bonde do Juninho Vou cantar E se alguém me prender Eu prendo Eu vou cantar E se alguém me prender Eu prendo Eu vou mandar Eu vou mandar Na reunião Todos os manos Estavam lá Seu bonde é sangue bom Não podemos se estranhar Na reunião Todos os manos Estavam lá Ô cantar O morro do Pitgal O morro do Jacaré Amigos do Mangue Mas esse bonde É base a cor e pé O Turano vai abalar A favela do Moreu A fúbica e o ponte Da Parma Avisou 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 Então canta aí E vai rolar a festa É aqui a porra Onde do Juninho Me mandou avisar E vai rolar Todo mundo lá Posso cantar outra É assim É assim Tem festa no Garibaldi Aniversário da Mandaê Eu vou com vida geral Pra botar o morro Pra comer Tem festa no Garibaldi Aniversário da Mandaê Eu vou com vida geral Ai Juninho Meu papo é reto Mas eu fico inquieto Quando eu vejo um boneco Pagando pra vacilar Bate, bate, bate Pega o sapato e arranca o coro Fala de traçante E os alemão se fodeu Bate, bate, bate Pega o Juninho e arranca o coro O Garibaldi O Garibaldi é fé em Deus Eu vou cantar Oi, 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 oi E festa é louca No Garibaldi é nós que dá Oi, 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 oi A festa é louca Eu quero ouvir geral cantar É assim, é assim, ó A favela do Garibaldi Subiu de ponte Tem que abaixar o parão Oi, 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 oi Porque o Juninho aqui de cima Tá de oitão, tá de pistola e para pau Tem que ser um problema É tipo um fuzil de mão Tipo a cá Se liga aí, mano Cidinho Esse é o mano Juninho Que não gosta de vacilar Eu vou dizer O Garibaldi é de verdade Na verdade eu tô aqui Hoje é festa da mandipa A geral é fé em Deus Posso cantar uma aqui pra tu? Vou te puter agora, quer ver? Pera, pera, pera Sou soldado antigo Eu sou soldado antigo Eu gosto mais de teu filho do que de tu Pô, caralho Pelo menos teu filho é sério Vou putê-lhe agora, hein Pelo menos teu filho é sério Cadê ele? Cadê aquele mano que saiu de cadeia agora? Hã? Ô Juninho A minha mãe não quer um andando com mascote Minha mãe já falou Já me ligou aqui ainda Me ligou no zap Tá com mascote Eu falei não, mamãe Literal São Gonçalo que tá aí, ó Vou fuder a vida dele agora, quer ver? Eu quero ver Vai cantar A música não é minha? Com certeza Eu vou cantar o que é meu Eu queria um G3 E vários pente Pra botar a chapa quente E o cin... Ninguém gosta de X9, viado Nem polícia, nem bandido Ninguém gosta de X9 É um demônio Lá no Garibaldi Ah Juninho Lá no Garibaldi Ó, estudem E respeitem seus pais Você aí também Boladão de boné preto Vambora! Estudem E respeitem seus pais Senão o Steve vai da sua mocão, hein Pô Ah Solta essa porra DJ! Se bater em ideia Se vier lá vai, bala Nossa O bom de não se calar Eu sou do Garibaldi E o Garibaldi é o quê? Hey, hey, hey Oi, nem precisa dizer Mas eu sou do Garibaldi Garibaldi é o quê? Lelê, 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 lelê Já na 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 Aí rapaziada, eu só pedi pra parar por uma causa nobre E memória do Bruninho, que se foi Uma salva de palma é fazendo um favor Bruninho O que se foi mal Quanta saudade vai deixar aqui Será que Deus tá precisando de ti Canta aí, pô Se não te... Um irmão de verdade Tamborzão, DJ Porque se foi, irmão Quanta saudade vai deixar aqui Quem tem saudade do Bruninho Peguei da preto e o Corsa vim Se liga só no papo do Cidim Vectra preto e o Corsa vim Alô, dono do Corsa preto e do Vectra vim É o Vectra preto e o Corsa vim E eu não quero saber quanto você ganha Eu quero saber o quanto você guarda O mundão é frio O mundão é frio e você pode precisar do casaco Quem é de verdade sabe quem é de mentira O que tem preço não tem valor Dizer que tá com dinheiro é mole Eu quero ver pegar teu dinheiro e subir a favela e perguntar Se o morador tá precisando de um botijão de gás Você tá precisando de uma cesta básica Aí é que eu quero ver se seu dinheiro tem valor Pô, ostentação é a puta Pariu, caralho Nada contra ostentação Mas eu não ostento não Não vou jogar na cara pra humilhar Meus irmãos doidão Subindo o rúdicarrão No pescoço o cordãozão Não é pra incentivar É por pura ostentação Logo eu Cria de favela Era doido pra cantar isso aí Logo eu Becos de vielas Que dividi com meus irmãos Pão com mortadela Jamais eu vou subir Pra humilhar minha favela Logo eu dai De favela Logo eu Becos de vielas Que dividi com meus irmãos Pão com mortadela Jamais eu vou subir Pra humilhar minha favela Alma da mão Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Segura Tchá, 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 tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá tchá, tchá Vem geral Tchá 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 Oi 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 E abriu uma operação Morador que é inocente Tá com o coração na mão A guerrilha estourou Olha, doutor, vou te falar A maioria é trabalhador Não pode generalizar Não pode humilhar O morro dessa papela Tem criancinha no meio da rua Tiazinha na janela Gente descendo às seis da manhã Especialmente pela jornada Cansado pra caralho Subindo de madrugada No final de semana churrascinho no quintal Preste muita atenção O discurso é fatal Nosso funk é cultura O deputado aprovou Deixa a porra do bala e rola Quem tá pedindo é o morador Deixa o povo viver, doutor No ex-feito Se tu tá pedindo, brinca, doutor Brinca direito Não bota na agulha Bota essa porra na cinta Se não sabe brincar, doutor Não brinca Deixa o povo viver, doutor Deixa o povo viver com respeito Se tá afim de brincar, doutor Brinca direito Não bota na agulha Bota essa porra na cinta Se não sabe brincar, doutor Lá 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 Olha só, a vacilação tá aí, vacila quem quiser Quantos nessa vida, perda a vida por mulher O X9 também foi salar e gol Vacilou com a gente, agora vai morrer bonito Sempre andando pelo certo, essa é a nossa doutrina Eu sei que o trem é louco, deu mole e passa por cima Pra viver a vida do crime, tem que ser inteligente Que o crime não tá no pente, o crime está na mente Falando que não devia, tocando mulher de amigo Que fudeu a vida dos outros, agora tu tá fudido Aqui ninguém cria cobra, pra nos viver pra depois Pois a gana ajudaria, agora aguento meia dois Não adianta não, tu pedi perdão Aqui ninguém é mancão, pra coitar vacilação Pra você pode ser pouco, mexer com mulher dos outros Mas se nós fosse comédia, não se chamava trem louco Não adianta não, tu pedi perdão Aqui ninguém é mancão, pra coitar vacilação Pra você pode ser pouco, mexer com mulher dos outros Mas se nós fosse comédia, não se chamava trem louco De novo essa é nova hein, é novinha, essa é nova A vacilação tá aí, vacila quem quiser Quantos nessa vida, perdeu a vida por mulher? Foi X9, também foi talaricô Vacilou consciente, agora vai morrer bonito Sempre andando pelo certo, essa é minha doutrina Eu sei que o trem é louco, deu mole e passa por cima Pra viver vida do crime, tem que ser inteligente Que o crime não tá no pente, o crime está na mente Falando que não devia, tocando mulher de amigo Que fudeu em dar dos outros Agora tu tá fudido Aqui ninguém cria cobra, pra não vir picar depois Vou sacar na safadeza, agora Não adianta não, tu pedir perdão Aqui ninguém é mancão, pra coitar vacilação Pra você pode ser pouco, mexer com mulher dos outros Mas se nós fosse comédia, não se chamava trem louco Eu canto esse gap, e eu mando no embalo Para quem não me conhece Oi! O funk na rocinha, é a diversão De quinta a domingo, no comando do povo Oi! Oi! História do punk, isso eu tenho que falar Pede a paixão e tem conceito, vem também para animar Oi! História do punk, isso eu tenho que dizer Vê de Rosé e a Mangueira, só você está com você Aê, ó, sem neurose, sem neurose Mais ou menos assim, G3, vem comigo Ah! Gabazac, de estesona de rolê na Zona Sul E tá, de mortão, agora me olha Louca pra ficar comigo Pagar uma de gostosa Já peguei, né, tudo isso Então xispa a colher Sai boada, anda pé E não xispa daqui Chupa e eu ponge, tu não vai subir Que é din-din, que é din-din Vambora, vambora Cabazac, de estesona de rolê na Zona Sul Percebora que é dinheiro Pega a fita Nada contra ostentação, mas eu não ostento não Não vou jogar na cara pra humilhar o meu simão doidão Subi morro de carrão, no pescoço um cordãozão Não é pra incentivar, é por pura ostentação Logo eu, via de pavela Logo eu, recuso e bielas Me dividi com meu irmão Um tom com mortadela Jamais eu vou subir Pra humilhar minha pavela Logo eu, logo eu Via de pavela Logo eu, recuso e bielas Me dividi com meu irmão Um tom com mortadela Jamais eu vou subir Pra humilhar minha pavela Logo eu, cria de favela, logo eu, recusir bielas Me dividi com meu irmão, um pão com mortadela Jamais eu vou subir pra humilhar minha favela Logo eu, cria de favela, logo eu, recusir bielas Me dividi com meu irmão, um pão com mortadela Jamais eu vou subir pra humilhar minha favela Vamos! Vamos! Bota a cara! Não adianta, malé! Vamos! 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 Não adianta, malé! Não adianta, malé! Não adianta, malé! Não adianta, malé! Tchau, tchau.